Este vídeo mostrará as técnicas comumente empregadas para reparar permanentemente juntas com vazamento no concreto usando os materiais IPEX. Uma junta de parede com laje será mostrada nesse vídeo, mas qualquer junta de construção pode ser reparada com a mesma eficácia usando essas técnicas. Com a tecnologia IPEX, as juntas podem ser reparadas enquanto estão secas ou vazando ativamente, com processos ligeiramente diferentes sendo exigidos para cada situação. Este vídeo irá discutir os dois casos. O primeiro passo é inspecionar o concreto e marcar onde os reparos específicos devem ser feitos. Muitas vezes é melhor inspecionar enquanto o vazamento está ocorrendo para ter certeza de encontrar e marcar todos os locais de vazamento ativos. Marque as áreas das juntas que estão vazando ativamente. Marque também quaisquer áreas da junta que apresentem consolidações fracas, de modo que possam vazar no futuro. Na junta, quebre ou corte uma ranhura em forma de U de aproximadamente 1 polegada de largura por 1 polegada e meia de profundidade, ou 25 milímetros de largura por 37 milímetros de profundidade. Angule e posicione a ranhura de modo que a junta se cruze na parte inferior dela. Uma broca de formão é melhor para alcançar a forma desejada da ranhura. Se a ranhura for serrada e depois quebrada, incline a lâmina para garantir que ela tenha uma leve forma de encaixe angular, que permita o travamento mecânico entre o material que preencherá a ranhura e o concreto do substrato. Normalmente, a ranhura precisa se estender de 12 a 18 polegadas, ou 300 a 450 milímetros, além de onde o vazamento de água é evidente. Com uma lavadora de alta pressão, lave as áreas quebradas a 6 polegadas ou 150 milímetros, além da área escavada, para remover qualquer tinta, contaminante ou concreto solto. A superfície de concreto a ser tratada deve possuir um sistema de capilaridade aberto para prover rugosidade e sucção para o tratamento com os IPEX. Nos perfis de ranhuras de superfície, recomenda-se um perfil de superfície para concreto ou CSP igual a 3, de acordo com as diretrizes do International Concrete Repair Institute. Uma lavadora de pressão de potência suficiente costuma ser adequada para obter o perfil de superfície necessário, mas um jateamento com areia, cascalho ou moagem de disco grosso, seguida de lavagem por pressão, também podem fornecer a superfície necessária. Deixe a água superficial escorrer e ser absorvida ou evaporar do concreto molhado. Borrife a área de trabalho com água durante toda a duração do reparo para manter a ranhura e as áreas preparadas em uma superfície saturada seca, também conhecida como condição SSD. Uma condição SSD é o concreto que não absorve mais água, mas não tem água brilhante em sua superfície. Para juntas que estão vazando ativamente, incluindo uma junta que tenha qualquer umidade presente, o primeiro passo é interromper qualquer fluxo de água ativa da junta. Isso é feito preenchendo a metade inferior da ranhura preparada com os IPEX Patch & Plug, para interromper todo o fluxo de água. Os IPEX Patch & Plug é misturado na proporção de 3 a 3 partes e meia de pó para uma parte de água e endurece ou assenta em aproximadamente 2 minutos e meio. Quanto menor o teor de água da mistura, mais rapidamente a argamassa se assentará. Um produto que assente mais rápido costuma ser necessário para interromper ou parar fluxo de água mais soltos. A ranhura é preenchida começando onde há menos água e indo em direção à área de maior fluxo de água. Em áreas de alto volume de água para fluxos de alta pressão, a ranhura pode precisar ser mais profunda, geralmente 2 a 2,5 polegadas ou 50 a 62 milímetros de profundidade, para permitir que um plugue mais espesso do Patch & Plug seja instalado. Além disso, no ponto de maior fluxo de água, um tubo de alívio de pressão pode ser instalado. Isso é feito fazendo uma ranhura mais profunda, de 3 a 4 polegadas ou 75 a 100 milímetros, no ponto de maior fluxo de água e usando o Patch & Plug para fixar e colocar um tubo de tamanho apropriado. Esse tubo permite que a água flua para fora do ponto de vazamento durante a instalação do Patch & Plug, até o ponto de alívio de pressão. O uso de um aspirador de pó e água conectado ao tubo de alívio de pressão costuma ajudar ainda mais, extraindo ativamente a água até o ponto de alívio de pressão e movendo-a para longe do restante da ranhura em que os IPEX Patch & Plug devem ser aplicados. Após a água ter sido totalmente interrompida na ranhura, o tubo pode ser removido. Preencha o buraco deixado empurrando uma bola de Patch & Plug quase assentada no espaço para parar o fluxo de água restante. Quando todo o fluxo de água ativo tiver sido interrompido, a junta ou fenda é tratada da mesma maneira que uma junta ou fenda sem fluxo de água ativo. Para rachaduras secas e rachaduras em que todos os vazamentos ativos foram interrompidos, borrife a água de reparo conforme necessário para manter ou restabelecer uma condição SSD. Misture os IPEX concentrado em cinco partes de pó adicionadas a duas partes de água em um balde e bata por vários minutos até que não restem pedaços, criando assim uma consistência de pasta. A pasta pode ser aplicada por até 20 minutos após a mistura. Se a pasta endurecer no balde antes do limite de vida útil de 20 minutos, não adicione mais água, apenas misture novamente para trazê-la de volta a uma consistência de pasta. Aplique uma camada de pasta de IPEX concentrado na ranhura e até 6 polegadas ou 150 milímetros em ambos os lados da ranhura. Novamente, as ranhuras totalmente secas em que o Patch & Plug foi instalado para interromper todo o fluxo de água são tratadas da mesma forma. Um pincel de cerdas sintéticas é melhor para isso. Aplique a pasta na superfície do Patch & Plug e ou o concreto com o pincel. Enquanto a pasta de IPEX concentrado ainda estiver pegajosa, preencha o restante da ranhura com o IPEX concentrado misturado em uma forma de dry pack. Uma mistura de dry pack consiste em 6 partes de IPEX em pó para uma parte de água. O material misturado normalmente apresentará pequenas bolas de pó aglomerado. Essa combinação pode ser usada por até 20 minutos após a mistura. A mistura de dry pack é aplicada firmemente na ranhura e compactada no lugar com bloco e martelo. Uma quantidade adicional de IPEX concentrado com consistência de dry pack é comprimida na ranhura até que ela seja preenchida até a superfície. A ranhura preenchida com dry pack é suavizada e nivelada para alinhar com a superfície do concreto. Observe que ao invés de uma mistura de dry pack de IPEX concentrado, pode ser usada uma mistura de IPEX concentrado em 3 partes para uma de IPEX Patch & Plug, com uma consistência de argamassa. Outras proporções de mistura de pó são aceitáveis. Informações sobre as misturas de IPEX em pó que podem ser feitas para uma argamassa estão disponíveis no site da IPEX. A ranhura é preenchida até a superfície, trabalhando e compactando a mistura da argamassa na ranhura, usando a mão com luva e uma espátula. A superfície da ranhura preenchida com argamassa é suavizada e nivelada para se alinhar com a superfície do concreto. A mistura será definida de forma semelhante ao Patch & Plug, mas pode ser trazida de volta a uma consistência de argamassa por até 20 minutos após a mistura, trabalhando o material com a mão com luva. Borrife a superfície do reparo para umedecer o dry pack ou a mistura de IPEX concentrado e Patch & Plug e o revestimento de pasta de IPEX concentrado em ambos os lados da ranhura preenchida. Aplique uma camada final de pasta de IPEX concentrado sobre a ranhura preenchida e até 6 polegadas ou 150 milímetros de cada lado. Cure os reparos mantendo-os úmidos por 2 a 3 dias. Abra os reparos para contato com a água de acordo com as diretrizes das IPEX. Os processos descritos aqui provaram ser bem-sucedidos em mais de 90 países ao redor do mundo para o reparo permanente de estruturas de concreto com vazamento. Informações adicionais podem ser encontradas nas declarações do método IPEX e nas fichas de dados do produto disponíveis em zipex.com.